olá meninos olá meninos mais um vídeo de aquele momento que você vê uma loira passando se liga para a câmera do outro lado encosta uma pretinha linda maravilhosa você olha para o motoqueiro de caixinha do outro lado uma vornete uma vornete uma vornete uma vornete uma vornete uma vornete deixa você acelerando sozinho porque você é um bobo, mas eu estou a 70 Km por hora ai 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 vida louca pra carai o motoqueiro pira na caveira voa net vornete 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 A soma está muito suja Olha, sabe o motardizinho? Sério? O louco, velho! Caiu o mais polêmico de Curitiba Isso aí A propaganda é a alma do negócio, velho Tem que andar de camiseta, não adianta Tem que fazer o esquema da minha... Está gravando, é nóis aí, ó Nossa, Tio Lima, baixou demais a velocidade É pra mostrar, velho, que o bagulho é louco Freia punk na sua vida Asfalto é ruim, é ruim de frente, isso é asfalto Corta, Valadena Será que está hoje, hein, Thiagão? Olha o ruivinho é pesado Tá louco, cachorreira Tá louco, cachorreira? Nossa, estão queimando o óleo aí na frente Essa é, galerinha Vou encerrar o vídeo por aqui Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho